Ei, olha, olha, não na bicicleta do meu pai. Ora, mas eu não vou fazer nada. Mas o meu pai não disse que te empresta. E também não disse que não me empresta. Chaves, Chaves, eu vou contar pro meu pai. Chaves, volte aqui com a minha bicicleta. Muitas vezes, como agora, a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu Nas estrelas testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedirmos Sem dizer adeus jamais Pois haveremos de nos reunirmos Muitas vezes mais Quantas vezes Como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas As estrelas testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, meus amigos Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Boa noite, vizinhança Boa noite, vizinhança Até amanhã Até amanhã, seu barriga Tenha bons sonhos Professor Girafales Boa noite Boa noite, dona Florinda Boa noite, papãozinho lindo Boa noite Boa noite para todos Boa noite, Chave Boa noite, Chave Boa noite, chave Boa noite, chave Boa noite, vizinhança 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 Quantas vezes como agora a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham o nosso amor Calma filhinha, calma, calma E se seja forte, eu vou até lá ver se encontre o corvinho dele É você ou é só o fantasma? Ele está bêbado